Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A qualidade das ruas do município foi diversas vezes abordada aqui na Lagoa TV, devido a diversas críticas da população tapense. Desta vez, uma das muitas ruas que está prejudicada é da Travessa Azevedo, no bairro Coab. Conforme moradores, uma máquina da prefeitura que patrola as ruas da cidade esteve no local realizando um serviço para melhorar a pavimentação do bairro. Mas ao invés de realizar uma melhoria, o problema ficou ainda pior, prejudicando a entrada de diversos moradores em suas residências. Conforme moradores, o problema se agrava ainda mais em dias chuvosos.